Para essa próxima semana, agora é hora de pensar em Libertadores, não é isso, Caparica? É isso mesmo, agora é hora de pensar em Libertadores. Barreto hoje teve treino do Corinthians lá no CT, apenas com jogadores que não atuaram na partida de ontem, vitória por 1x0 em cima do Bragantino, e com dois jogadores que voltam da seleção brasileira, o Elias e o Gil, já participaram desse treino. Amanhã tem um treino na Arena Corinthians. O gramado da Arena Corinthians é muito mais veloz, sempre mole um gramado antes das partidas, isso tem favorecido bastante a maneira de jogar do Corinthians, por isso o Tite sempre gosta de um dia antes de um jogo importante, como esse contra o Danúbio, de fazer esse treino no local do jogo, como vai acontecer amanhã, às 3h30 da tarde, e aí na quarta-feira, o jogo Corinthians e Danúbio, Corinthians ainda invicto na competição, pode fazer 12 pontos, caso vença o Danúbio amanhã, e praticamente garantir a classificação para a próxima fase da Libertadores da América. O Sport TV, claro, vai transmitir esse jogo ao vivo, o nosso pré-jogo começa às 9h30 da noite, e o time que o Tite deve colocar em campo, e se ele não fizer nenhuma grande mudança, o time considerado titular do Corinthians é Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, no meio de campo, Ralf, Elias, Renato Augusto, Jackson e o Emerson, e o Paulo Guerreiro, o atacante, aquele esquema 4-1, 4-1, com o Ralf sendo o único jogador tendo uma função defensiva no meio de campo, e o Elias, o Jackson, o Renato Augusto, todos eles ajudando na marcação. Volto com você, Barreto.